Este é o canal Fifa Crazy Channel. Fique ligado que agora vem dica fantástica de trade. FANTICO DE VOLTA CANAL FIFA EDITIONAL MAIS UM VÍDEO DE TRA VOCÊS AQUI NO FIFA 20 YUTE MADE TEAM GALERINHA repararam né ó vamos ver aqui ó ó special ok em busca das cartinhas UCL 600 se já reparar já voltaram para o preço mais barato olha só tá pegando aqui por baixo de 500 é bom tá vai guardando no seu clube vai guardando loquem as principais ligas porém é vai pegando ali abaixo de 500 opa tem de 400 tem de 351 né e aí você pode filtrar aqui a gente pode filtrar de B que ela tá saindo demais aqui 100 estaria bom até que estaria tá é que quando tem a semana boa aí para essas cartas dobra o preço ali tá se você pegar por 6 anos que nessa semana mesmo bateram aí todas essas 6 opa desculpa 1200 1300 então a gente pegou aí abaixo de 400 já as nossas legal é que eu tô mostrando em uns aqui várias bem é em conta propriamente dito aqui então vale a pena sem fazer tem uns lances ali mas vai cair pelo menos uns 600 um ver que opa ó que a ó já deu para pegar aqui ó tá o legal aí pegar até abaixo abaixo ó mais uma aqui ó vou virar 80 tá estamos pegando ali ó que já joga para o time beleza abaixo melhor tá no prejuízo cartinha que mais cedo ou mais tarde do momento ali ela vai valorizar pode ver que vai jogar no seu clube deixa lá pode até esquecer se não for uma semana ali tem aí micro confrontos ou enfim é vai ver se já tenta sempre pesquisar o mesmo você faz com a gente passou os pratas aqui para vocês vocês vêm aqui ó pedidos ali tem filtro aqui né coloca prata aqui é opa desculpa uns aqui ok aí você vai nas principais liga geralmente a gente pega aqui por 400 500 nessa liga aqui mais carinho aí principalmente as pratas pode filtrar aqui 250 e tentar encontrar também ó e vai ter 250 300 vai pegando tá deixa eu ver até o mínimo dela aqui qual que é tá ó com a 150 ó com a 100 acabou de cair mais uma entrada nela ó tá vendo ó já é uma carta bem legal tá então já daria para ir ó e deu mesmo ó já posso pôr para vender e já a gente pode até fazer um teste se ela não ficar tem mais de 50 cartas ver se ó pronto tá aqui ó vou fazer um teste rápido aqui vai quiser vamos ver se vai sair sim só um fácil de guardar tá ó pico fora muito bom tanto para investimento tanto para comprar 1.500 também no pico for 1.500 eu tenho mais para cá com já tá conseguindo vender essas cartinhas aqui a gente vai desfazer delas ó 2 200 ainda pegamos o cara ó 1.300 também ó 1.300 quem pelo quem pelo tá principalmente no lance aqui vencendo ó investimento tá vendo lá ó 750 ó bastante tá tudo certo para vender acima de 1.000 eu vou esperar um pouco mais ó é vamos dar um pico fora como é que ela tá aqui vamos dar uma olhada aqui ó pico fora as cartinhas pratas né não precisa ir nas principais ligas o ideal é simplesmente deixar qualquer aqui e já vem colocar 200 aqui vai pesquisando ó sempre aparece ó tá eu vou comprando tá você vai olhando as nacionalidades tal essa com certeza eu não compra essa eu compraria tem mais você dá uma olhada aqui vai ter frente aí dessas cartinhas aqui né não não nem nem costa do mar fundo deixa eu ver se eu encontro ela aqui vamos aqui vamos aqui vamos aqui são patricio lá né mais para frente lá a gente vai falando mais desses eventos aí cartinhas aqui ó 30 e nas irlandesas tá quase a mesma bamba bamba vamos ver esse aqui ó ó e esse daqui ó tá vendo ó bem parecido da costa do marfim compraria e guardaria ali deixaria no 200 coi não é nada né tem um praticamente já ó então compraria essas cartas aí ou vocês vão nas principais ligas aí vamos lá prata tá pessoal prata ó 200 já não tem tá vendo ó ó aí eu já não compraria ó mais de 400 eu não compraria ó tem 500 aqui ó Tentaria filtrar um pouco mais ali Abaixo de 300 E aí temos a italiana Vamos lá, 200 250, 300, já não tem também No momento, tá pessoal, lógico Vocês vão aproveitar quando tem mais packs É o momento de fazer isso aqui 200 coins Por falar em liga italiana Olha esse filtro aqui Vamos pegar um time aqui Pronto, vamos pegar esse Principalmente atacantes Vamos ver aqui 1.200, 1.200, já teve 1.500 Olha só, 1.800 Olha só, 2 e 2 aqui só E o Mu, encontrou 2 aqui O que a gente pode fazer? Tira atacante Vai aberto aqui, esse time aí na liga italiana Olha só, vamos entrar nele Vai, 700 Acima de 1.400 Praticamente acima de 1.400 Só esse jogador aqui Vamos ver esse aqui Também tá acima, tem um lance ali Ó, 1.500 ali, o mais barato Né? Ó, tem um lance nesse aqui Ó, vamos ver quantos, ó 1.500, mesma coisa, hein? Acima de 1.000 ali Tem um lance de 3, vamos dar, hein? Aqui Ó, tem esses aqui, ó Olha só Bem carinho, tudo acima de 1.000 É, não só os atacantes Vamos ver, 600 já não tem 1.800, ó Aqui Deixa eu ver, ó Vamos ver esse vigorito aqui Nossa, 1.000 e pouco 1.000 e pouco vende, tá? Mas aí, vamos tentar ir nos Deixa eu ver Defensor meio campista 1.000 e... Ó, 1.100 encontrou 1 Ó, encontrou 1 aqui, hein? Será que eu pego esse que tava 1.000? Ó, encontrou esse aqui, ó 1.100 Deixa eu dar uma olhada pra mais aqui 1.200 Ó, gente, tal Praticamente tá todos Estão todos acima de 1.000 ali, hein, pessoal? Filtro legal aqui, hein? Ó, 1.000, 1.100 Tentar fazer aquele Aquele fio contra, tá? Pra vocês terem uma ideia Esse time aí, ó Eu vou Vamos ver aqui Vamos ver esse jogador aqui Lapa Dula Isso, ó Vamos ver aqui, ó 4.000 Vamos ver Tá vendo, ó 4.000 Mais barato dele, ó E é ele mesmo, ó Mais barato, ó Gente, ó Ó, tem um lance de 1.000 aqui, ó Pra vocês terem uma ideia Eu vou dar, hein? É bom sempre dar abaixo dos 10 minutos Mas eu vou dar esse lance aí Se tirarem, vocês já viram que tá bom Vamos fazer um filtro legal, ó Pessoal que não tá ligado Já descarta no mercado aí 700, 500 coins Você já vai com mais de 3.000 coins Tá? Comprando ali nessa faixa de preço É um time legal aí Tá? Vale a pena fazer um Vamos lá em filtro Vamos no PIC4, então PIC4 PIC4 Vamos ver aqui, ó PIC4 Esse daqui Vou dar só uma Diminuída aqui Alguma porcentagem aqui Pronto Ó É... Neste momento Nossa plataforma 2.700 Ó Ui 2 aqui Ui Ó 1.800 Vou dar, hein? O lance, né? Lógico Ó Ó 1.400 Dá pra vencer, hein? Pessoal Dá pra vencer E dá pra comprar É... Vocês viram aqui alguns, né? Vocês viram lá Que tá 2.700 2.700 Vende, né? Então aqui, ó PIC5 Vamos lá Vamos lançar 2.700 Lança uma hora, tá? Ó Tem mais um aqui, ó 2.200 2.700 Vai Não deixa de ter lucro ali Já que pegamos, né? 2.700 Não é bom você ter mais de 20 cards E lançar tudo no mesmo preço, tá? Lança algumas, espera Lança 3, tal Se não você vai desistar Ó 1.300 Essa, hein? 2.700 Deve ter mais aí Se não você desistar Deixa o mercado mais embaixo Pra alguns itens O seu vai demorar mais ainda Pra vender Tem mais PIC4 aí? Será? Deixa eu dar aqui Ó Não Não, beleza Já devo ter vendido todos ali É... Pelo menos lançado, né? Só Vamos atualizar Ó Já vendeu esse aqui, ó Comprando 10 e pouco no lance Eles são da semana agora, tá? Ó Lembra que eu tô falando Que tô vendendo no preço Que eu quero, ó Os Pelegrinos Embora eu tenha muitos lá Então, ó 8, tipo Tudo 5 e pouco comprado, hein? 5, tá? O máximo 6 ali Já começamos, ó 9, 200, 200, ó Cara, compra mesmo, hein? Tô só esperando passar mais Essa semaninha Com certeza Ó, o Ederson vendendo bem também Tá vendo, ó 2.700, ó Já vendeu, ó Bom, hein? Já tá vendendo Ó, o Cramarico Já vamos passar o Cramarico Mas, ó Já tá vendendo Daqui a pouco vem demais Vamos zerar aqui, vai Já vendeu Ó, já subi Eita Deve ter vendido alguma coisa Tiraram o lance, ó Tiraram, acho que é um lance, hein? Vamos ver os lance que tiraram Ó, o PIC4 Aqui, ó Ó, PIC4 2.300, 2.300 Olha só Lucas Leiva Também faz parte Da nossa lista, tá? Esse aqui, ó Tentando vencer Por esse valor, tá? No lance Não consegui Atirar esse aqui, hein? Ixi, nem vou dar, hein? 2.300 Vou deixar ali por enquanto Ó, será que a gente vence, hein? Aí é bom, hein? Fica isso aqui Legal Vamos lançar um de 2.000 Já vamos lançar 2.000 Ó, 2.700 A 2.800 Um Pô Mais um, hein? Mais um Vamos ver se vai cair mais Tem saído bastante desse item aqui Aproveitando o preço dele nesse momento Lógico O momento que você estiver pegando o vídeo aí Sempre faça um filtro, né? Pra ver qual que é o I Beleza? Mas é um excelente jogador Dá pra vocês pegarem até Ai, ó 1.400 aqui Vamos tentar Ó 2.100 Eu sou ousado, hein? Ó 1.200 aqui Consegue, né? É um pouco mais difícil 1.700 eu vou dar, vai Tá 2.700 agora, né? Forçando, ó Mais um aqui, ó 1.200 Só deve estar tirando um Sempre tem Ó, caiu mais um aqui Né? Vamos fazer mais um filtro aqui Ó, já foi embora Tô lançando 2.700, tá? Mas tranquilo Sem problema 2.600 tá saindo Vamos ver se vai cair mais XB, tá? No Playstation aqui Essa atualizada aqui É Pra atualizar a tela, tá? Trilho Ok Vamos ver aqui, ó Uma saída Só pra gente lançar Aquelas já Cadê? Ah, vendeu duas Vamos ver Pico, com certeza Olha, já tá vendendo, ó Tá? Tá vendendo Vamos ver se tem Tens ali Vamos ver se ela aparece Por aqui Se aparecer A gente, ó Dá, é danado Tá lá no fundo Ah, mano Preciso lançar elas Depois eu acho Lá a gente já lança, tá? Vou pegar Vou pegar umas cartinhas Essa aqui no salário Peguei essa Vamos ver Essa aqui, ó Ginter O Ginter, né? Mil coins Vamos ver quanto que ela tá valendo agora Olha o Clichy também, ó 1.400 2.800 Beleza Tem duas Vamos aqui É o Ginter, né? Já que tamo aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu ver 2.800 Acho que vai aumentar em 2.800 20 minutos É, daqui a pouco Deve ter uma página Só Deixa eu ver aqui Ah, duas páginas Não tem mais, ó Beleza 2.800 ali Acho que mais a noite Ela deve Ó, já não Nossa, tá Deixa eu ver o Clichy aqui Só o preço dela Clichy É uma das cartas legais Aqui Deixa eu ver aqui, ó 1.900 Não Ó 1.600 1.700 1.600 1.600 1.700 Ok 1.700 Qual que é a outra mesmo? É o De Vamos ver aqui Ó Comprei por mil lá, né? 1.500 1.200 Mentiroso 1.500 Tá Vamos lançar 1.400 aqui Uma outra listinha legal aqui Pra gente tentar comprar E já vender aqui, tá? Então, beleza Essa daqui 1.000 Vamos aqui 1.400 E essa aqui 1.400 Quase 5, 6 Ó Colocar 1.700 mesmo Vai Beleza Aumentar de novo Pra ver se é 1.800 mesmo Acho que não Ah, mas já conseguimos acessar aqui Pronto 2.700, né? Pronto 2.700 Ó 1.500 É só Tem mais, hein? Tem mais Tem uma que comprei por 1.900, hein? Tá tudo escondido, hein? Isso aqui é Ó lá Mais uma, ó 2.400 Esse aqui Eu peguei caro, hein? Ah, vou lançar 2 Esse aqui eu peguei mais caro, hein? Ó, tem mais uma aqui Ó, tem mais uma aqui Tá brotando, hein? Tá brotando 1.800 Tá faltando uma Tá faltando aqui 2.700 2.800 Não tá, não tá 3 3.500 3.500 700 3.700 3.700 3.000 Ah, vou dar mais É mais barato 2.800 é bom, hein? 3.700 Ah, já deram os 3 Ah, já deram os 3 ali Ó as coisas subindo Ó, tá vendendo, hein? Beleza Isso aqui é a mesma coisa, ó Tentar sniper aqui, hein? Pessoal Caiu ali barato Vocês viram? Já vou até lançar Ó, tem esses lances ali Vou lançar a minha, hein? Vou lançar a minha aqui, ó Vou lançar esse P4, hein? P4, não Não só o P4, hein? Acho que tem mais coisa ali Vamos lançar esse aqui, ó Mais um P4 Ah, vamos lançar ali, ó Próximo do limite mesmo Só pra ela sair daqui, tá? Deixa eu ver aqui, ó 2.300 3.700 Vai, Lucas Toda vez que eu entra aqui Aparece um Um P4 ali Ah, agora não apareceu, hein? Vamos ver quem já vendeu ali 8 vendido Ó o Cli Ah, o Paulinho Eu ia falar do Paulinho Mas o P4 vendeu todos O Clixi Vendeu Ó o Paulinho, ó 3.200, ó Legal, hein? Esse aí é bom também, viu? É bom Deixa eu ver aqui Tá Vamos ver aqui, ó Vamos lá, então? Vamos pra uma listinha nova aqui? Vamos lá Então, esse daqui também Embora ele seja um pouquinho mais barato É, tem uns lances ali Talvez até a noite A gente contava Tem um 8.3 aqui também, ó 1.600 Ó lá, ó 1.600, tá? 1.500 vende aqui, ó 1.500, não 1.600 Vamos ver a questão de lances aqui Eu sei que tem bastante 1.700, quer ver, ó Vou colocar o 800 aqui, vai Olha só 2 minutos Aqui a gente vence um ou outro ali Né? 8.500 E aí vai, ó Vai lançando uns 8.500 Né? Até uns 1.000 ali Já no lucro Acho que vale a pena Lógico Tenta verificar na sua Plataforma No seu momento ali, né? Se tiver vendo Vê se tá valendo ainda Esse aqui tava 1.600 Subiu? 1.700 Ó, um só Vamos ver 1.800 Então, vai Ah, tá 1.700 Vai Mas, ó 1.700 Vamos ver, lance aqui Ó, 1.300 1.400 Muito próximo Ó, esse é bom, hein? Será? 1.700 Ó Vamos ver, né? Vamos dar lance E deixar Os caras tão tirando Ó Hum, caíram mais 3 aqui, ó Ó, será que eu venho? Ah, tiraram É vagabundo Tiraram ali Tranquilo Dá pra você dar um lance Nos de 1.000 ali também, ó Pra vender por 1.700 Vale a pena Ó 1.400 Lance tem bastante, hein? A gente pode tentar Ficar no compra aqui, hein? Tentar comprar Se vocês comprarem Mais barato Tem um momento Que ela fica um pouquinho Mais cara, hein? Legal 1.700 já é um preço Muito acima Do normalzinho dela Pode tentar comprar Aí abaixo de 1.200, tá? A mesma questão Desse deck, ó Que eu mostrei pra vocês, ó Vou até ver 750, ó Vou até ver Quanto que ele tá aqui agora Tem momento que ele sobe Pra 1.400 Pra mais, tá? Vamos ver aqui Quanto que ele tá Opa Comprei aqui, ó Nossa, esse aqui 2.000 Olha só Acho que já, ó Olha, ó Já tá até bom Ó Ver aqui Ó Aí, ó 2.000 Vou até dar uma olhada aqui 2.000, ó 2.000, ó Praticamente 2.000 Vai Ó, é 1.900 Vamos ver se é verdade Isso Vamos lançar tudo pra lá Tem até uns comprados A ver se a gente consegue Já fazer um lucro Com isso aqui E hoje De ontem, né Vídeo anterior, aí Ó Aquele negócio, né Não é bom tabelar, tá Tudo 1.900 Mas Vamos ver aqui Se a gente consegue Vamos lá Daria pra comprar até mais Vocês viram que eu venci Várias no lance, né Essas cartinhas 83 Aqui são boas, viu Tá bom Pra fazer Comprar e vender É aquela O Kepa, né O Kepa, tá Ó, vou colocar uma 1.800, tá 1.900 O que é mais? Acho que tem mais, hein Acho que tem mais Ó, vendeu aqui Deixa eu ver se já tá vendendo elas Ó, o PIC4 O que mais que vendeu O PIC4 Beleza Ó, tá começando a vender As outras lá, hein Vamos ver aqui Essas cartas pretas Eu tenho muito, hein, mano Ainda tem um PIC4 aqui 2.800 Legal, já vai 1.900 1.900 Ó, o Kempel Logo eles vendem aqui, hein Cadê as de 1.800 1.900, né Porque não tem Não tinha, né Pelo menos Legal, hein Ó, 11 Vamos zerar aqui, ó Vou zerar aqui Ó lá, vendeu Duas aí, ó Ah, vamos zerar, vai Vocês já viram Ó lá, tá subindo Já vendeu mais uma Deixa eu ver se zerou ela ali Tá ali, ó Vendendo, hein Nossa Poderia ter comprado Até mais, hein, pessoal Tanto no Lance ali Tanto no Compre Ontem mesmo Ela tava boa Pra compra, né Acho que ainda falei No vídeo anterior Se não tiver enganado Ainda falei dessa Carta também, hein Hum, eu tinha muito aqui, ó Eu vou vender nesse vídeo mesmo, hein Se ficar extenso Do que eu preciso aqui, ó Mas todos os itens Que eu mostrei até agora Clichê e tal Isso tá tudo bem aí Tá tudo valendo aí A pena fazer Do jeito que eu Fui pra um lado Fui pra outro Vi filtro Voltei Fui no Itália 1 Fui nas pratinhas Beleza Vamos sair aqui Vamos entrar de novo Hum, agora já foi, né Tá Certinho Show de bola Depois, é Vamos ver se aparece Até mais Depois Ela lá Vocês viram que eu fiz Eu tabelei 1900 Isso não é bom, tá Isso não é bom De todo modo A gente deixa aí Uma hora ou outra Vende, tá Vamos ver Se os picos for aqui Vamos liberar aqui Só pra gente Não ficar travado Quando eu for mostrar Os outros aqui, tá Já vou Assim que eu libero Aqui, tá bom Só um momento Ah, o like, né Pessoal Não vai esquecer, hein Vocês sempre esquecem O like Olha lá Os cois subindo É, os caras Vendidos lá Vocês aqui, né Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ó, 1400 Não mais 900 É boa, hein Se eu já não Tira daqui Vamos ver se a gente Consegue vencer, né Mano E esse aqui, hein Tô vencendo, hein A gente não vai dar Tempo de ver Tirar esse cara Aqui também Aqui Vamos ver o Mamba 8000 coins, hein Deixa eu ver Olha, tem um de 8 Ah, 8500, hein Pessoal, 8000 8000 Será que a gente vai vencer Aqui, lá Vendeu 2 aqui Aí, mais um, hein Logo vem de todos Aqueles lá, hein Foi até bom a gente Vem, ó Será Deixa eu ver aqui Se tem mais Sempre tem, né Ó, 1200 Não Acho que ele vai passar, hein Vários 1700 Pensa-se Não, aí, ó Já venci, ó Roda Já venci, hein Será que não Já venci, ó Aí Beleza Beleza Vamos, né Vamos, só Ver como é que está a situação Dos picos Foram aqui novamente, tá 3.000 Não, 3.000 Não tem Alguns aqui já 2.700 Beleza, hein Isso aqui vale a pena, hein Pessoal Ficar no compra Aqui, ó Vira e mete Aparece 1.300 1.500 Vocês viram lá Todos que eu vendi, né Um ou outro Que eu peguei ali Mas Se ficar no filtro aqui, ó Consegue pegar barato, tá Ó, já deu bando temporário Pessoal, ó Enquanto dá esse Eu rodo esse bicho aqui Ó Eu vou mostrar aqui rapidamente Agora menos De que 5 minutinhos, tá Ó, aquela cartinha Preta, prata ali, ó Muito boa, viu Ela Ela como saiu hoje Ainda está cá Poucos Eu vou passar nela aqui E já vai ver quantas tem No decorrer aí Aquela mesma coisa, pessoal Comprando barato 5 e pouco 6 ali No máximo E vendendo por 9, tá Consegue vender várias ali Beleza Ó, ó Aquela Rap Burn Rap Burn Ó Vamos ver aqui, ó Vou até nela, hein Outra que está boa Benítez É Rap Literalmente Pronto É esse mesmo, hein Vamos pesquisar Pronto Vamos ver aqui Como é que está Ah, quantas tem Ih, mano Ó Olha o lance lá 15, hein Eu acho que é Falsificado ali Mas não tem mais Tá vendo, ó De coins e tal É por isso que vai entrar As minhas, né Por isso que as minhas ali Ainda tem E eu não vou desfazer delas Tão cedo Eu quero vender Todas no preço que eu quero Mas eu quero vender Todas essas aqui Tá vendo, ó Ainda tem Baus Tem que 500 Eu peguei, ó Ó Ainda tem algumas aqui Tá vendo Resquício dos packs anteriores, ó Claro que estão tentando vender Eu vou esperar um pouco Eu não vou desvalorizar minhas cartas, tá Então vou manter elas por enquanto Aí pelo menos mais uma semana Se der mais uma semana ali Pra gente não perder Tá aqui, ó Tá Então, ó Tá vendo que está no máximo aqui 16 mil, né O mínimo, né O mínimo aqui que a gente encontra É 16 mil Opa Pegou uma de 6, 7 Eu compraria Venderia por 9 É uma boa Vou dar uma olhada nessa daqui Pelo menos agora que saiu, né Ó Benítez Pronto Acho que esse aqui, ó Não E agora, mano Benítez Eita Não sei o primeiro, hein É esse mesmo Valterra Ó Vamos pegar aqui, ó Vamos ver aqui Mais ou menos 13 mil Ó Tá vendo Tem um chance de 10 Valorizar, hein Deixa eu ver aqui 11 Olha só Praticamente já está, né 11 mil, ó Quando saiu Ela já estava 13, né 13 mil, ó Aqui já deu uma caída 50 minutos ali Vamos ver como é que faz Comportar aí Ó 12 já Um pouco mais difícil vender Tá vendo, ó Tava boa, tá Tendência a desvalorizar Pelo menos neste momento Aqui, tá Depois a gente vai dar mais uma olhada Aí Pode ser que ela auxilie aí Durante o dia Então, ó Passando rapidamente aí pra vocês O que está saindo mais aí Números aqui Também com essas cartas, tá Essa aqui estava mais ou menos 4 mil coins, tá Ó Já desceu também Vamos ver se foi pra 2 e pouco 2 e 100 Vamos ver aqui 2 mil Mais é a tarde Ela fica valorizada 2 mil, tá Aí vamos no lance, né Ó Eita, eu vou dar esse lance, hein 500 Tem um lance aqui 6 mil Vou dar, hein E aí 2 mil, né Vamos ver se a gente consegue 2 mil mínimo aqui, ó Lógico As cartinhas ainda estão boas, tá É Vamos ver se aqui, ó Just Opa Ó Essa carta aqui, ó Vamos ver quanto que ela está aqui, ó 4 mil Ih, já mais, ó 4 e Ó 4 e 4 e 4 e 300 Aí o mais barato, hein Pessoal Tentem olhar o time, né Também, lógico, ó Dá pra você fazer um filtro legal, hein Lembra do Paulinho Que eu mostrei lá pra vocês Vendido, né Vendeu ali Nesse vídeo mesmo, ó Só que o Paulinho aqui, ó 7 e 1, tá Ó Esse aqui Ó 3 Ah, vou pegar, mano Por quê? 3 e 500 não tem Vamos pegar Só que eu vou até Olha ali, ó Vou sair aqui Vamos ver quanto que 100 não tem 700 800 Ó Ó 4 mil Ó 4 mil 3 horas 4 mil 12 e meia Bom 3 e 700 3 e 700 6 horas Vamos só 6 horas Aqui, ó 3 e 3 e 500, hein 6 horinhas Vamos vender Vamos vender Tá barato ali, né Vem se eles conseguem vender, ó Já vendeu 12 aqui, manos Ó o tanto que já vendeu Ó Já vendeu Ó Tá vendo cartas, ó 8 e 800 Sempre sai Tá vendo, ó Já saiu mais uma Já estamos batendo quase 1 e 300 ali Metade, né Então, ó 1.900 já vendeu todas, ó Quem, Péu? Se não vendeu todas Ainda tem Vamos ver aqui, ó Ainda tem algumas aqui, ó 1.900 Ah, esse é um pouco mais caro Que eu lancei, né Não, ó 1.900 Só falta ela E esse daqui de óculos, hein Danado, hein Ó, lancei lá A gente vende, hein Ó, tem mais um Pickford aqui, ó Abusei, né Logo ele vende também, viu Quando estiver chegando lá Próxima, ele vende Mas beleza, hein Pessoal, ó Show de bola, hein Os Campbell ali Só tem mais uma, né Legal Vamos ver o lance dela Ih, mano Só tem mais uma carta Deixa eu ver se é isso mesmo Libera aqui Vamos ver Ah, isso Pego não Que depois Vou deixar, hein Vocês pegaram essa carta aí Pra vender pros 5.000 Vou deixar Vamos ver se a minha vai sair lá, tá Tem 3 no mercado Por enquanto, ó Outra, cara Essa tava mais ou menos 1.800 Aqui, ó Vamos dar uma olhada Vem aqui Ó, 1.600 Ó, que mentira Acabou de sair, mano 1.600 Vamos ver 1.700 Então, dela aqui Vai 1.800 Não tem Vacilei ali, hein Hum, vacilei Devia ter comprado Essa aqui, ó Ó, 1.100 O ideal é pegar 1.500 Aí é bom Aí é bom Deixa eu valer a pena Esse aqui, ó Ó, ó Mais uma, hein Saiu de cor 2.000 Aqui, ó Já tão tirando Não A gente pode tentar Sniper Aqui, ó Tentar sniper Tá, opa Caiu de 500 Comprou ali Tá O clichê Eu já mostrei pra vocês, né O Jinter, né Acho que é Jinter, né O Jinter Fácil, né Quanto? 1.500 Deixa eu ver 1.400 Ó, 1.400, hein O bom é lance, hein O bom é lance Tem um lance de 400 Aqui que vale a pena Fica até negrito, ó Vamos dar esse lance Aqui, ó Pronto Vamos dar aqui, ó Vou dar virgem mesmo, vai 16 minutos Agora acompanhar, hein Aí Vamos próximo aqui, ó O Bender O primeiro bem Lembra que a gente falou Dessa carta já Tá boa, hein 2.400, não 2.100, vai 2.100, ó 2.000 coins Por que, pessoal? Tô mostrando Geralmente O pessoal descarta E tira uma carta Dessa aqui nos packs Não sabe que tá valorizada, né É o mesmo Ó O mesmo Método Que eu falo Dos pratinhas Lá Né Tá aqui, ó Por que? Você vai comprar ali 200, né Vamos supor aqui, ó Você vai comprar por 200, tá Nesse momento não tem Mas você tenta filtrar Comprou por 200 aqui, pessoal, ó Tenta ir numa liga até maior Vai jogando no seu time lá Depois você só faz um filtro Semana Ou diário mesmo Opa Vamos ver nossas cartinhas Aqui Se estão valorizadas Estão pedindo o que? Aquele DME ali Ah, cartinhas de liga 50 cartas Por 200 Você já consegue É um lucro É Muito bom Por carta ali Beleza? Porque vale a quantidade Lógico Vai no momento ali Você viu 200 Não tá? Vai Tá? Porque realmente é 200 Que vai sair Legal? Show de bola, hein Vamos aqui As últimas cartinhas, tá? As últimas, hein? As últimas É Hum Hum Bom demais Quanto que ela tá? Em 2000 Mesma coisa Pra parte daquela mesma liga lá 2000 Ah, 2000 Acho que baixou em 1900 Ele tem mais Bambins, ó 1900 Vai, tá dentro de 50 minutos Aí você tenta pegar esses aqui também, ó Estão tirando lá os meus lances, ó E eu tô dando aqui 10 minutos e tal Opa Fez o filtro aqui Vou passar a última cartinha aqui então Pra vocês, ó Dickman Vamos ver o Dickman Lorenzo Essa daqui tava 1300 Pra quem tem poucas coins, né? Já aumentou? 1400 1500 É mesmo, ó Oi, não aumentou pouco não, hein? Tava 1300 essa carta aqui, ó Mas tá 33 minutinhos, ó O pessoal comprou tudo, hein? Olha só E não tem mais Meu Deus Tem isso aqui Tem bastante O cara comprou tudo, ó Meio que tabelou ali, ó Isso mesmo Bom Acho que é o que vale, hein, pessoal Aí tem uma candy, né? Ele cabe aqui Tá bom, ó 3600 Ó Ah, vou pegar Ó, deu certo, ó Vende por 3600 Essa carta aí Vou vender já, hein 3600 Os caras na pressa ali Uma hora, tá? 3300 Lucra Pouquinho mais lucra, tá? Não vou deixar lá Vale a pena 12 vendido Tá, vamos atualizar Atualizar aqui Pronto Ah, o Simpson lá Não vendeu ainda, hein? Se não vender Vai pro meu clube, hein? Vou deixar guardado Geralmente ela valoriza ali O que a gente venceu? A gente venceu algumas coisas aqui, ó Esse a gente já tinha mostrado, né? Ali, ó Vencemos esse aqui também, ó Não lembro quanto que ele tá, tá? Ele tava aqui mais ou menos 1800 Deve ter subido um pouco Pra mim, né? Ele tá jogado ali, né? Por 1200, né? Mesma coisa essa aqui, ó Como eu só apresentei 1500 tá mais barato mesmo ali Já vou vender Tô deixando de ganhar coins Mas eu já lanço ali, tá? Deixa eu ver aqui Se nós encontramos até mais barato 100 Vamos ver 3700 Tá no 50 minutos aqui, ó 3600 Vamos ver se a gente consegue Sniper aqui Uma de 1800 aqui 2900 3000 Vamos aqui, ó Últimas passadinhas aqui Pra gente fechar, hein, pessoal Tentem pegar aquela liga lá Dos pratinhas da Itália, tá? Tentar fazer algumas coisas ali Tentem dar uma olhada Naquela única prata especial, né? Dessa semana É burning lá Oh, saiu uma lá Qual que foi, hein? Ui, ela foi embora Eu tenho quase certeza Ai, meu Deus Fui no automático aqui Também já vazou, hein? Deu nem tempo de... Oh! Ah, não, essa não Essa já tá aí de novo Eu acertei, ó De 3 já foi Ela não demorou nem um milésimo de segundo Parece que já sumiu Acho que é isso, hein, pessoal Vale a pena vocês pegarem todas essas cartas aqui E tentarem fazer aí uns Uns trades bem legais Bem... Só com o Kemp, ó A gente subiu ali umas... Olha, já vendemos essa, tá vendo? Legal Sobi umas 50 mil coins, talvez? Acho que é, hein? 50 mil 50 mil fácil ali, hein? Gente, não acompanhei Agora o mais barato é os 5 mil ali mesmo, ó Olha aqui, ó Praticamente acabou de sair 5 mil coins, hein? Perdi as... Hum... Vamos dar uns 850 mil reais, né? Olha aí, ó Ó, deu o mil ali E aí vai, hein? E aí vai Tentar vencer Se vocês tentarem fazer com algum desses aqui Com certeza, ó É uma coletânea aí, hein? É um combo, hein? Se eu for um combo Ah, ó Antes de fechar aqui, ó E antes de você dar seu like aí, né? Para fechar novamente nesse... Nesse rap aqui, ó Vamos ver aqui Pronto Vamos ver se a gente encontra aqui Oh, ó Não tem mais Só tem... Só tem 3 Acabou de sair esse daqui É isso, hein, mano? Legal Vamos acompanhar mais alguma coisa Oh, tô curioso agora Olha aí, ó Acabou a Candy Já vendeu Comprou, vendeu Bom Fantástica tarde para vocês Fantástico dia E vamos em frente Até Boa tarde Feira Mais um novo vídeo E conto com a sua presença de sempre aí Comentem o vídeo E tamo junto Um abraço Tchau É isso aí Uma pausa rápida no vídeo Para te convidar Lógico Você que está gostando do vídeo Deixe seu like Olha só Confira Vê se você já deixou o like E se não E que é rápido Fácil E gratuito Like no vídeo Outra coisa Você que é novo Tá gostando Você não vai perder esse canal Por nada desse mundo, né? Então Já clique em inscrever-se Aqui embaixo É gratuito Assim como todo o nosso conteúdo Para você 100% gratuito E Você que gosta muito do canal Quer deixar os comentários? Deixe embaixo Um comentário Que os melhores vão aparecer Nos próximos vídeos Falou